Olá hoje nós estamos fazendo algumas amostras de ponto margeando tranças esse é um zigue-zague que foi adaptado de cartela o problema de usar a cartela com o carro L para fazer esse trabalho com tranças é porque te deixa limitado a uma determinada quantia de pontos para você fazer o desenho e a posição do desenho também então aqui eu estou fazendo usando o transportador de três para o desenho e o transportador de dois para a trança é uma trança de dois pontos bem simples duas tranças uma de cada lado e esse zigue-zague no centro aqui eu ergo os dois pontos as duas agulhas ao mesmo tempo e uso o transportador de três apanho os dois pontos e um deles um deles o meio não fica selecionado eu simplesmente transporto e aquela agulha do meio não interfere a trança eu faço a cada quatro porque é uma trança pequena e esse desenho a cada duas carreiras transportador de três existe um transportador que tem a possibilidade de baixar transportador de três três são as três agulhas na mesma posição e existe um que você rosqueia e baixa a agulha que você não queira trabalhar também seria bem útil aqui mas eu não tenho mais esse transportador comigo e quando eu chego muito próximo a trança eu já faço a inversão do desenho como é um zigue-zague sempre levo as agulhas para o lado em que eu estou inclinando é super fácil de fazer esse desenho pode ser feito em qualquer tipo de máquina e em qualquer posição o que é que você não vai ser feito primeiro? e aí o que é que você está dizendo, são assim? ae com ae ae o ae o ae 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 se não consegue fazer com esse tipo de transporte com o transportador de três usa o transportador de um também é a mesma coisa só um pouquinho mais demorado e esse é o efeito que ele dá é muito bonito a trança bem delicada trança de dois única bem delicada formando uma corda aqui e esse desenho no centro poderia ser numa manga isso fica muito bom ou uma frente frente de um casaco aberto por exemplo um colete aberto um desenho assim já está mais do que o suficiente para enfeitar a peça e é fácil de fazer esse também é um trabalho fácil de fazer que margeia uma trança mas esse é mais fácil mais rápido de fazer aqui eu faço uma trança dupla trança de dois também a cada quatro carreiras só que dupla às vezes essa da esquerda às vezes essa da direita e na lateral eu faço um transporte com o transportador de três transporto três agulhas acumulo uma transporto do lado direito acumulo sobre a mesma agulha central e fazendo a cada quatro carreiras a trança eu faço esse desenho lateral também a cada quatro carreiras que daí já fica mais ágil para você trabalhar as carreiras lisas tudo para agilizar o trabalho porque às vezes acumula tanto o serviço e você precisa render e um trabalho muito muito próximo um do outro um desenho muito próximo às vezes toma mais tempo então vamos agilizar também com desenhos simples simples porém não deixam de ser bonitos por causa disso são bonitos são um tipo de desenho que não tem não enjoa não tem uma dificuldade grande em fazer e fica bem com tranças também ou individualmente sozinho somente esse desenho aqui também já fica muito bom eu fazia bastante em coletes masculinos porque desenho rendado para masculino fica mais restrito o tipo de desenho que você faz então eu fazia bastante esses esse tipo de transporte aqui é manual sim pode ser feito com o carro L adaptando em cartela sim só que também a cartela te obriga a fazer sempre na mesma posição e se eu não quero nessa posição eu quero em outra então manualmente dá para fazer e em qualquer máquina porque existem máquinas que não tem o carro L ou se você tem o carro L que não funciona direito também dá para fazer com um transportador e às vezes mais rápido do que o próprio carro L então eu acho que o carro L eu acho que é só que era em mancaria e umas horas que não fiquei em tem tempo só eu acho que era uma coisa que era uma coisa muito menor eu acho que era uma coisa muito melhor eu acho que era uma coisa muito melhor eu quero ter mais muitas coisas muito bem e a gente pode ser mais uma coisa que eu posso fazer E aqui eu desenho com as duas tranças margeadas por essa carreira de furos muito fácil de fazer fica bonito eu deixei aqui um ponto vago na lateral da trança pode ser opcional fazer o ponto ou soltar o ponto lá em cima e refazer pelo avesso aí você tem uma profundidade na trança ou fazer assim também esse trabalho uso bastante não só com tranças às vezes somente ele é um trabalho bonito de fazer também a cada seis carreiras aqui eu fiz a cada quatro mas ele fica bonito das mesmas formas e aqui a primeira amostra que nós fizemos uma trança bem delicada e um zig zag usando sempre duas agulhas seleciona o primeiro e usa o transportador de três para fazer mais rápido caso não consiga com o de três faz o de um com o transportador de um então nossas amostras de desenhos feitos em máquina acompanhando tranças ora a trança para o lado ora a trança no meio certo bom trabalho bom trabalho bom trabalho pronto bom 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 exemplo bom Obrigado.